Música O vedaval que caiu na capital acriana neste domingo causou destruição a muitos imóveis. Vários bairros sentiram a força dos ventos que durou pouco tempo, mas foi suficiente para arrancar telhados e derrubar postes. O temporal deste domingo deixou marcas em diversos bairros da capital. Nesta segunda-feira, ainda assustados, moradores e comerciantes da principal rua do bairro Triângulo acompanhavam o trabalho de equipe de telefonia que reparava os danos do vendaval. Um curto circuito na rede elétrica, também danificada pela fúria dos ventos, fez os moradores relembrarem o medo que passaram na tarde de ontem. Deus nos ajudou, não tinha ninguém na rua, o pós caiu para o lado da rua, porque as caras aqui em cima, ou não estavam mortos ou estavam hospitalizados, né? Porque o que aconteceu é coisa que não dá nem como descrever. Um cinegrafista amador registrou imagens pouco depois da tempestade. Postes caídos, imóveis destelhados e troncos de árvores na rua apresentaram o cenário da destruição. Nem o carro deste rapaz escapou do vendaval. Eu deixei meu carro parado aqui, onde está aquela moto vermelha, e quando eu desci, estava aqui em cima do telhado, quando eu desci do telhado, para pegar a chave do salão para abrir, veio a cobertura da serraria aí, das casas, veio tudo para cá para cima, né? Caiu tudo para cima do meu carro, da casa do meu pai, destruiu o salão da minha esposa, né? Foi um negócio horrível, um negócio muito triste mesmo, né? Nesta casa de alvenaria, no bairro Belo Jardim 1, a força dos ventos derrubou quase todas as paredes e destruiu os móveis da família. Essas paredes aqui caíram dentro de casa, só que ela caiu para fora. E o telhado arrancou primeiro e caiu parte das paredes, que caiu lá naquela distância, mais ou menos uns 20 metros. No bairro Aeroporto Velho, na casa de dona Maria Isaura, de 78 anos, área de serviço, cozinha e quarto ficaram destelhados. A velhinha mora em área de risco. Ninguém se machucou, de jeito nenhum. Eu não tive muito medo não, mas graças a Deus que Deus me deu conformação, que eu fiquei tranquila. No preventório, também em área de risco, uma árvore caiu sobre uma residência. Hoje, o corpo de bombeiros fazia poda de outras árvores no entorno de um quarteirão, próximo ao local do acidente. Tchau, tchau. Tchau.